Exclusivo, nossa equipe registra furto em comércio. Moradores e comerciantes de uma rua de contagem pediram ajuda ao Jornal da Alterosa para denunciar uma série de assaltos que tem ocorrido no bairro industrial. Nós fomos lá nessa manhã e enquanto era feita a reportagem, uma loja foi alvo dos bandidos. Nas ruas do bairro industrial em contagem, a reclamação é geral. Assalto aqui é todo dia. Depois de 7 horas, 8 horas da noite, o mundo fica com medo de sair na rua. E conforme a rua que eu passar, se não tiver nenhum boteque, nenhuma lojinha, eu não passo não, porque é muito deserto. A razão de pedir mais segurança veio enquanto fazíamos a reportagem. No momento da gravação, uma loja de eletrodomésticos foi assaltada. Os policiais receberam a informação neste momento aí, vem atrás de um suspeito de ter cometido um assalto em uma loja que vende eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Aí nesse momento, um funcionário, a gente percebe ali, um funcionário dentro da viatura, que vai passando as informações de como aconteceu esse roubo. O pessoal ficou assustado na hora, ele fez alguma ameaça, só chegou normal assim como... Chegou, cortou, pegou e saiu correndo. Chegou como cliente, que estava olhando lá as mercadorias. Ficou olhando lá na frente, lá, cortou e foi embora. Aí nesse momento aí, todo mundo que percebeu a movimentação, vai passando as orientações para a polícia militar. Eu estava próximo da loja. Quando eu passei em frente à loja, eu vi um rapaz saindo correndo, funcionário da loja, gritando, pega o vagabundo, pega o vagabundo. E eu vi o rapaz correndo bem à frente dele, então acompanhei de moto, com uma certa distância, para ver onde ele ia entrar. Depois de percorrer algumas ruas aqui do bairro, os militares pararam nesta oficina. A suspeita é de que o rapaz que roubou o celular na loja se abrigou aqui, tentou se esconder. Neste momento, então, os policiais, eles conversam aí com o dono da oficina para ver o paradeiro desse criminoso. Mesmo com o empenho, o assaltante não foi capturado. São por situações como essa que os moradores têm passado diariamente. A dona do comércio ali, para baixo ali, da loja, saiu de uma loja, foi para outra, foi assaltado. Num dia foi três assaltos aqui, como foi? Para a padaria. Então, não tem como. Segurança aqui, eu vou te falar com você, para mim ela é zero. É muito desanimador. Os marginal estão soltos na rua aí, sem ir nós aqui, sem segurança de qualquer maneira. A Polícia Militar registrou 22 roubos de janeiro a abril deste ano na Avenida Tiradentes, a principal do bairro. A Polícia Militar, a gente tem trabalhado tentando incrementar o policiamento. Já hoje a gente está lançando um trio de motociclistas preventivos, além disso, redes de vizinhos protegidos. Já foram inauguradas em várias ruas, então a gente também vai estar inaugurando essa rede de comerciantes protegidos. Além do lançamento diário de viaturas para atendimento.